E aí galera, vamos associar a tabuada do nove com a comida que você mais gosta? A tabuada do nove é bem fácil de aprender É só pensar na comida que você gosta de comer Quer ver? Uma vez nove, nove Duas vezes nove, dezoito Três vezes nove, vinte e sete Quatro vezes nove, trinta e seis Cinco vezes nove, quarenta e cinco Seis vezes nove, cinquenta e quatro Sete vezes nove, sessenta e três Oito vezes nove, setenta e dois Nove vezes nove, oitenta e um Nove vezes dez, noventa Coma de novo com bolenta E veja se você aguenta A tabuada do nove é bem fácil de aprender É só pensar na comida que você gosta de comer Quer ver? Uma vez nove, nove Nove Duas vezes nove, dezoito Três vezes nove, vinte e sete Nove, três Quatro vezes nove, trinta e seis Toma outra vez Cinco vezes nove, quarenta e cinco Estou comigo Seis vezes nove, cinquenta e quatro Maravilhado Sete vezes nove, sessenta e três Toma outra vez Oito vezes nove, setenta e dois Veja com a rosa Nove vezes nove, oitenta e um Nove vezes dez, noventa Coma de novo com bolenta E veja se você aguenta Mensageiro O carteiro do rei chegou Trazendo a mensagem real Convidando vocês pro castelo Para um banquete especial